Estamos ao vivo também pelas redes sociais. Foco no combate à criminalidade. O presidente Jair Bolsonaro lança a campanha publicitária do pacote anticrime do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com o slogan A Lei Tem Que Estar Acima da Impunidade, a campanha terá cinco vídeos com depoimentos reais de pessoas vítimas da impunidade. Uma delas é de um rapaz que encontrou o assassino do pai na rua, que mesmo condenado espera o recurso em liberdade. Os filmes de 30 segundos serão exibidos nas emissoras de TV e na internet.